Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Timberboard, acho que é o 23º episódio dessa série aqui, alguma coisa assim, e agora eu vou tentar gravar o Timberboard até eu terminar essa série, porque senão eu não consigo terminar e eu tô com vários jogos em aberto no canal, e aí acaba prejudicando tudo. Deixa eu destruir essa bagaça aqui, aí, porque agora eu vou continuar puxando essas caixas pra cair, como eu tava falando, se eu não focar num jogo só fica extremamente complicado, porque aí quando eu volto no jogo eu já esqueci o que eu tava fazendo, e aí tem que ir lá e assistir de novo, e aí vira um inferno, então eu vou tentar focar aqui no Timberboard até eu finalizar essa série aqui, eu acredito que não vai demorar mais muito não, Mas, né, vamos lá, deixa eu abrir essa área aqui, que eu já tô desmatando ali a parte inferior, certo? Eles já conseguem descer aqui, tá, 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 e aqui eu vou continuar puxando pra cá, né, porque eu fiz um, teve um errinho de cálculo ali na altura, né, então eu tenho que puxar isso aqui pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, e pra cá. E a altura desse aqui tá certo? Tá certo, né, e aí essa água aqui eu vou abastecer aqui com provavelmente um, uma comporta, né, provavelmente uma comportinha, que ela vai molhar aqui dentro onde eu tô plantando esse restante aqui desse material, beleza, por enquanto é que só, o meu foco mesmo, até terminar a série, é livrar essa área aqui, pra eu começar, inclusive deixa eu estourar aqui, senão não acontece nada, né, aí. livrar essa área aqui pra eu começar a fazer as baterias, né, pra gente chegar ali naquela situação de baterias devidamente carregadas, e deixa eu ver o que que tá faltando aqui, eu acredito que está faltando madeira, mas essa galera aqui tá sobrando madeira, então o que eu poderia fazer? Podia construir uns geradores aqui pra me ajudar, né, aqui a área de produção de energia tá toda feita, falta 11 dias pra acabar a seca, ainda tem 11 mil de água, muita água, muita água parada aqui, aqui cabe um transportador aqui de material? Quase cabe, quase, eu não preciso de casas aqui, né? Eu não preciso de casas aqui, tem castor normal aqui? Não tem, então eu não preciso disso aqui, ó, pode tirar tudo isso aqui. Não posso tirar a barra que é grande, porque tem porcaria das ruas em cima. Isso é muito ruim, né, ter que ficar obrigatoriamente trabalhando com as camadas. Tirar esse cara daqui. Pronto, aí sai você também, e sai você também. Eu vou começar a transferir essa madeira aqui, que tá começando a sobrar madeira demais. Aí, pronto, acho que aqui já é o suficiente, né? Eles estão com 47 ali, global de bem-estar, né, falta 11, eu acho, né, pro bem-estar máximo, mas até lá eu preciso produzir ainda ali as comidas diferenciadas, que são as que faltam, e manter a média, né? Tem que chegar a 58 a média. Aí, constrói você aqui, e aí vamos pôr um ponto de recebimento de madeira. Provavelmente aqui, ó. Provavelmente aqui, puxar até aqui, porque eu acho que aqui cabe pelo menos uns dois, né? Mas também precisa de tantos assim, que eles vão pegando a madeira e vão jogando pra cá, porque aqui realmente tô com pouquíssima madeira. Galera, não adianta, tá? Chega um determinado momento que você tem tanto castor que, mano, não tem como colocar todo mundo pra trabalhar. O mapa vai afinando, as coisas vão sendo produzidas, vai ficando guardada, e fica realmente com os castores sem ter o que fazer, principalmente aí os... Deixa eu colocar aqui, ó. Mais perto eu colocar da entrada aqui, melhor, né? Mais rápido eles vão movimentar, mas aqui eu acho que tá bom. Dá pra fazer aqui, ó. Colocar uns dois. E aí eu vou puxar o material, vou atribuir uma nova rota, que ela vai trazer pra cá. Troncos. Beleza. E adicionar uma nova rota pra cá também. Que vai trazer pra cá troncos também. Certo? E aqui, 300, 300. Só isso que é pra trazer mesmo de lá pra cá. Só que não tem ninguém trabalhando aqui ainda, né? Vamos colocar agora. Certo? Como é que essa galera tá aqui espalhada? Aqui tá pausado, aqui tá pausado. Aqui tem um replantando. Tô escolhendo. Cadê o povo? Vocês carregando um lado pro outro. Sai daí, vocês. Tem que deixar um aqui pelo menos, né? Ah, eu já tinha feito um aqui, pô. Acabei fazendo dois. E já tá levando tábuas pra lá. Tá, então eu vou diminuir, né? Vou diminuir a carga aqui. Vou balancear essa carga. Seis aqui. E seis aqui. Aí, pronto. Agora vai. Agora a gente consegue mandar essa madeira pra lá. Como é que tá aqui a situação? Droga. Faltou um cantinho aqui, ó. Sacanagem, né? Eles não conseguem chegar aqui desse distrito? Não conseguem. Putz, mano. Pior que... Pra construir isso aqui... Olha, eles conseguiram construir tudo aqui, ó. Só faltou esse... Ah, esse aqui eu construí depois. Vou detonar aqui mesmo. Tô nem aí. Certo? Ah... Com um de altura eles conseguem construir. Então eu acredito que se eu colocar a rua puxando daqui pra cá. Eu acho que eles conseguem chegar lá, né? Acho que até aqui já tá bom. Aí eles conseguem alcançar lá. Porque eu preciso estourar isso aqui, mano. Tem muita coisa pra ser feita ainda aqui. E até terminar os objetivos que eu impus na série pra mim. Pô, se eu ficar olhando aqui a vela queimar, vai dar ruim. Aí, boa. Vamos ver se eu consigo aumentar a prioridade disso aqui pra ver se... Foi, né? Aí, garoto. Boa. Pronto. Certo. Aqui tudo ok. Aí pra eles continuarem construindo isso aqui, eu posso tirar essa rua aqui. Porque tem madeira aqui, né? Posso tirar essa rua aqui e colocar uma plataforma de acesso. Assim. E aí eles conseguem finalizar aquela parte superior. Passando uma rua aqui em cima. Eles conseguem trabalhar. E trabalhar do outro lado também, né? Vou botar uma plataforminha aqui. Pode ser dupla. Se fosse tripla, é melhor. Mas não vai rolar hoje não a tripla. Ainda não tem dessa tripla. Aí aqui eles conseguem chegar também. Conseguem construir tudo isso aqui, ó. Ao invés de eu colocar a plataforma aqui, eu acho que eu vou colocar essa daqui. É, se eu descer lá não vai adiantar nada. Tá bom assim. Cara, o pior é que eu tava dando uma olhada aqui. Em termos de... Fome, sede, sono e abrigo, tá tudo ok. Pelos molhados falta um pouquinho. Cenoura ok. Semente ok. Praticamente tudo ok. Só as castanhas grelhadas tá faltando um pouco e as massas de bordo. Beleza. Mas fogueira e terraço e carrossel tá bem baixo, hein? Eles não tão conseguindo suprir essa demanda aí de fogueira e terraço. Pior que o terraço só dá pra construir acima. E eu fiz quatro terraços aqui achando que seria o suficiente, mas não foi. Eu vou ter que disponibilizar mais uma área pra eles ainda. Deixa eu ver até onde vai aqui o centro da cidade. A fogueira eu posso pôr em qualquer lugar. Tem quatro ali no caso. Então aqui no final eu até consigo pôr mais uns terraços aqui. Olha, eles alcançam aqui esse final aqui. Não preciso necessariamente pôr em cima de uma casa. Eu posso pôr em cima de uma plataforma. Só que se tá na metade, eu preciso de pelo menos mais quatro terraços. Carrossel também eu preciso de pelo menos mais dois. Aí azedou muito, né? Cabe um carrossel aqui? O que é isso aqui que eles tão... Ah, é o templo deles, né? Deixa eu ver se cabe um carrossel aqui, ó. Se couber, depois a gente dá um jeito de... É, realmente não... Até mesmo que o carrossel tem que ser construído... Não, ele é empilhável. É, dá pra pôr em cima de alguma coisa o carrossel. Ó, aqui dá pra pôr, ó. Aqui dá pra pôr um carrossel. Deixa eu ver se eu pôr um carrossel aqui. Não, peraí, foi estranho. Eu achei que tinha... Não, apesar que, né? Eu tô viajando aqui. Se eu for diminuindo a quantidade de castor, vai chegar uma hora que o bem-estar vai bater, né? Porque eu ainda tô mantendo ali 170. Porque aos poucos eu tô tirando as incubadoras. Então, eu vou continuar... Vou tirar mais duas incubadoras. Porque conforme o bem-estar vai subindo, eles vão durando cada vez mais, né? Então, eu vou tirar mais duas. 2, 4, 6. E vamos ver como é que sobe isso aí. Né? 48. Eu só preciso produzir mais massa de bordo. Pão aqui. Aqui, ó. Massa de bordo. Esse aqui também tá fazendo a massa. Aqui é pãozinho, beleza. Pãozinho tá de boa. 2 fazendo massa. Vamos ver se melhora aí. Deixa eu aumentar a prioridade das bombas aqui. Mano, movimentar terreno nesse jogo é um saco, né? Eita, nóis, viu? O maior problema mesmo é essa limitação dos construtores, né? A limitação dos construtores que ferra tudo. Deixa eu tirar essa rua aqui já, que eles já alcançam tudo aqui. Aí, beleza. E tome dinamite. 7 dias pra acabar a seca. Bom, já tem 58 golems disponíveis pra trabalho, né? Então, a gente vai começar a já tirar os caras aqui. Já tá chegando a mil golems já. A gente vai até passar de mil golems já, né? Começar a botar golem aqui nas construções. E tá sobrando golem já. Então, os castores começam a ficar cada vez mais descansar. Deixa eu pagar esse aqui. Eita, tá acabando meus pontos ali, hein? 51. Aqui. Aqui. 3.954. Aqui é golem. Aqui é golem. Pode pôr golem aqui. Aqui já é golem. Vai trocando aqui. Vai mudando a parada toda. Aqui já é golem. Aqui também. Aqui também. E aqui também. E aqui não tem como não ser, né? Na mina. Bom, agora esse aqui seria o momento que os castores já tem que começar a ficar preocupado. Porque eu tenho mais golems do que castores, né? Na base. Então, esse é o momento que eles já começam a se preocupar já. Aos pouquinhos eu vou ir diminuindo a quantidade de castor. E uma hora vai bater 58. Ó, já subiu pra 49 o bem-estar, ó. Já bateu 49 agora. Olha lá, já subiu. Fogueira e terraço já passou do que tava, ó. Então, é só deixar rolar que aos pouquinhos vai chegando. Uma hora vai bater 58. Batendo 58, eu já posso começar a trocar tudo por golem. Deixa eu ver como é que tá aqui a situação. Vai mudar o nome dos golems, né? Eles não vão mais ser golem o nome deles. Vai mudar. Tá chegando o update 3 aí logo mais. Quer dizer, tá chegando entre aspas, né? Porque os updates desse jogo aqui são um pouquinho espaçados. Aí, beleza. Chegamos nessa camada. Só que eles vão soltando no experimental, né? Se você quiser ir pro experimental, sem problema. Eu acredito que eles conseguem construir tudo aqui colocando ruas até aqui, ó. Até aqui eu acho que dá. Vamos descobrir já, já. Deixa eu até aumentar a prioridade. Quanto eu tenho ainda de dinamite? Beleza, 800 dinamite tá tranquilo. Aumentar a prioridade máxima aqui dessas construções. Caramba, ainda tem vários andares ainda pra baixar isso aqui. Bom, eu tenho que ter quantos castores então pra que tudo funcione? 100 castores, é isso? Pra que bata 59? Porque 115, 91 aqui. 91, 92. Então, 91 castores, é isso? É. Livros 90. É. Aí vai começar a sobrar... É, mais ou menos 100 castores. Eu consigo completar todas as necessidades de todos os castores. Com 100 castores. Depois a gente fica livre pra chegar na singularidade, né? Onde somente vai haver golems. Eu vou tirar mais duas incubadoras. Beleza, e eu vou precisar de muita energia. Então, eu tô me preparando já pra isso nessa área aqui, ó. Hum, tá sobrando tronco aqui, mas eu não coloquei um armazenamento de troncos aqui, né? Deixa eu liberar uma... Peraí, você planta até onde aqui, mano? Você planta tudo isso aqui, né? Liberar toda essa área pra você plantar. Pode plantar o bordo aqui, dá mais madeira até aqui, né? Ele planta. Planta até mais, mas tudo bem. Pode plantar aí até onde você conseguir. E... Tá, estão construindo tudo ali embaixo. E eu preciso de algum armazenamento aqui de... De madeira. Acho que só um vai ser o suficiente. Depois a gente vai... Modificando. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Por enquanto, só um. Alguém tira esse negócio. Porque senão eles ficam parados aqui, ó. Os castores, eles estão com os troncos aqui, ó. E ninguém tá vindo buscar porque não tem onde pôr. Eu tô desconfiado que a próxima... A próxima... O próximo período de chuva, de água, na verdade, né? De nascente. Não vai ser o suficiente pra... Encher esse reservatório aqui, viu? Mas apesar que também é muita água, né? Quatro nascentes aqui é muita água. Mas sei lá. Tô desconfiado. Colocar aqui, ó. Armazenamento de troncos. Botar essa galera pra... Pra trabalhar. 730 dinamites. Bom, eu tô produzindo ao mesmo tempo que eu tô gastando. Mas agora eu comecei a gastar bastante, né? Eita, começou a quebrar um monte de gola, hein? Começou a diminuir o número de castores. Tá bom. Cadê? O que que falta aqui? Acabando. Vou dar mais uma... Mais uma limpa aqui nessa estrada. E continuar botando dinamite. Toma. Dinamite que vocês querem? Cadê? Aumentar aqui ainda mais dinamite. Beleza. Agora eu tenho o tronco aqui. Eles podem continuar os trabalhos aqui que estavam parados. Secou totalmente a água daqui. E aí, aqui neste aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 de altura. Cadê? Uma comporta de 5 de altura. Ela vai aqui. E aí eu vou usar esse pino aqui pra controlar essa comporta aqui. Que ela vai descendo bem na manhã. O problema é que eles não alcançam aqui embaixo, né? Pra tirar esse mato daqui. Eu não consigo passar aqui o final dos dicks aqui, ó. 1, 2, 3, 4 de altura. E aqui vem até aqui. 5. Colocar uma rampinha pra eles descer lá. Que é muito mais fácil do que... Certo? Aí eles conseguem descer lá e finalizar esse trampo aí. Que se não, se eu depender dos outros castores... Construiu tudo aqui. Beleza. Mais um layer. Menos um layer, na verdade. Ok. Vamos lá. Tome dinamite. Essa área aqui. Pronto. Pior que quando chega aqui ainda tem mais um pouquinho de profundidade, né? Tem mais... Nossa senhora. Tem mais 4, é isso? 1, 2, 3, 4. É isso mesmo. Mais 4 de profundidade. Quando chegar aqui. É, aqui não chega, ó. Dá pra ver que aqui eles não vão chegar. Então, peraí. Deixa eu... Peraí. Cancela esse aqui. E cancela... Esses daqui. Tem aqui, mais ou menos. Aqui eles chegam. Aqui chega, ó. Tá vendo? Nenhum tá marcado que tá longe demais, ó. Até aqui. Aqui já não chega. Então, tem que puxar uma rua aqui. Pra que eles tenham acesso. Não é possível obter todos os materiais. Ué. É um explosivo igual todos os outros materiais. Aí, pronto. Conseguiram descer aqui. Já tá removendo tudo. Engolar aqui um. Vamos, gente. Aí, boa. Caramba, é mais um ainda de altura. Aí, acabou a seca. Ciclo 40. Não, é até aqui mesmo. Não, é mais um ainda, pô. É 4 de altura. Aí, até aqui. E aqui já tem que começar a dinamitar, né? Dinamite aqui. Dinamite aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Bom, a água já deve estar subindo, né? Olha lá, ó. Vai subindo. Aí, vai chegar aqui, ó. Vai transbordar pra cá agora. Pra encher esse outro reservatório. Onde vai ficar as baterias. Onde vão ficar as baterias. Caiu pra 165 o número de... De castores. Saber? Acho que eu vou usar essa área aqui pra plantar mais árvore, viu? Tá com cheio já. Passa aqui direto. Vem até aqui. Passar uma rua aqui. E botar essa área aqui pra uma área de... De plantio. Já já a água chega até aqui. Mas também, se não chegar, não tem problema. Eu improviso... Minha própria água. Porque eu não queria tirar esse pino daqui. Mas eu preciso tirar. Porque eles precisam chegar até lá na frente. Eu tenho que pôr uma rua aqui. Porque senão eles não alcançam até... Onde tem que construir aqui, ó. Vamos ver se agora vai... Aí, agora eles alcançam pra ajudar nessa construção aqui. Eu só vou, então, fazer o seguinte. Vou tirar só essa última aqui. Dessa forma. Aí, agora eles conseguem construir tudo lá embaixo. Isso, garoto. E aí, eu ponho o pino aqui na frente. O ideal mesmo é que o pino ficasse na outra ponta, né? Que o ideal é que o pino fique distante. Vamos dar uma segurada. Será que essa água sobe? Subindo na manhinha. Aí, já tá subindo já mesmo. Toda a área de colocar explosivos tá disponível. Então, tá tudo certo. Aqui, ó. Fazer o seguinte nessa parte. Agora que eles liberaram, subir aqui uma plataforma e outra aqui. Fazer um caminho até aqui. Vamos passar direto até lá na outra ponta. Aí, essas árvores aqui todas vão marcar pra corte. Área de corte, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui vai ser área de corte. Aí, dessa forma. E vamos colocar golem pra cortar madeira. Tá faltando madeira, então nós vamos resolver isso aí rapidinho. Eita, bateu a seca de novo. Nem que começou. Aí, eles conseguem pegar tudo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Mais dez golems. É muito, né? Não dá, não tem como. É muito, não vai rolar. Eu preciso colocar alguém pra plantar, né? Senão, vai ficar bem difícil. Quanto mais no meio ele ficar, melhor. Então, quando eu livrar essa área aqui, eu coloco ele pra fazer o plantio aqui. Aí, beleza. Eles estão conseguindo construir tudo aqui. O problema é que lá no finalzinho, faltou uma pingolinha. E a água tá subindo aqui, ó. Vai começar a escoar daqui a pouco. Bom, energia. Ok, né? Subiu as baterias de volta? Subiu. Tá lá no talo, ó. Tá tranquilão. Que isso, pô. Muita energia gera isso aqui. Você tá maluco? É... Preciso tirar isso aqui pra fazer a próxima explosão ter aqui. Essa parte é chata, né? Putz, mano. Eu até gostaria de cortar, mas, mano, se eu não criar conteúdo dessa parte aqui, tô lascado, pô. Tô lascado. Tem episódio aí que vai demorar três, quatro horas entre um episódio e outro. E aí é muito tempo perdido. Ó, já começou a subir o nível da água aqui. Então, vou precisar do pino. Já era pra ter feito o pino, né, Marcelo? Cadê o pino? Aqui, ó. Não vai morrer tudo de novo essas plantações. Conectar nesse aqui. Ih, não dá pra conectar enquanto não construir. Já tá subindo aqui o nível da água. Já já começam a morrer essas plantas. Mas é que eu já posso travar aqui manualmente, né? Colocar aqui, ó. 0,5. Construíram? Aí, beleza. Põe aqui. Ela está atualmente com 0,5. Então, a gente vai fazer o seguinte. O nível baixo dela vai ser 50. E aí, quando ela estiver com o nível baixo, ela fica zerada. Certo? 0,5. E o nível alto dela vai ser 90. Quando ela chegar a 90, é o 0. Essa é a configuração. Já chegou a 1, já. Fechou, né? Está em 1,22 já. A Apple, quando está no alto aqui, ela tem que fechar totalmente, né? Quando chega a 0,9, ela fecha totalmente. E aí, quando... É, estava invertido aqui. Estava errado. Agora sim, agora está certo. Também subiu demais já aqui o nível, né? Não adiantou nada. E já vai entrar a próxima seca. Vamos lá. Próxima detonação. Toma. Episódio da implosão. Já puxa a rua de novo. E tome mais dinamite. Quantas dinamites? 700, mais ou menos, ainda. Está mantendo a produção. Isso que importa. E entramos em mais uma seca, né? Mal deu para molhar o bico. Cadê? Como é que está aqui a construção aqui? Tá. Então, tem que mudar aqui para Golem. Calma que vocês ainda não têm o que mexer aí, né? Calma aí. 38 Golems sobrando. 156 Castores no total. Só tem que conectar aqui, né? Porque senão não vai rolar. Aí, boa. Estação de replantio. Uma florestaria aqui. E outra aqui. Dá para plantar aqui embaixo também. Já vamos começar até já fazer o esquema do plantio aqui. Pode começar. Porque a gente já vai disponibilizar essa água aí. Espera aí. Puxa até aqui. Espera aí que ia ter que pôr rua ali, né? Especi. Mas aí eu tiro depois onde precisa colocar. Não tem problema. Acho que se eu molhar aqui, já dá bom. Tirar essa rua aqui, nessa posição. Aqui. E aqui. Acho que aqui já é o suficiente. Um dique aqui. Outro dique aqui. Um despejadorzinho de água. E fica todo mundo feliz. Só faltou a rua. Aí a rua não chega até a entrada, né? Quer ver? Deixa eu ver. Ah, chega certinho. Aí, boa. Pode vir para cá agora, hein? Caramba, eu cheguei a armazenar já aqui quase todos os armazenamentos com tronco. Nessa... Esse armazenamento aqui. Cheguei quase a deixar ele cheio. Consegui torrar tudo de uma vez. Quase que não deu tempo aí. Começaram o plantio. Beleza. Talvez eu enche isso aqui d'água, viu? Deixa eu só passar uma rua aqui embaixo aqui. Porque eu acho que eu esqueci desse detalhezinho, né? Senão eles não conseguem construir aqui. Bom, acho que eu já poderia começar o planejamento aqui do... Não, não posso ainda. Não dá. Preciso finalizar aqui essa descida aqui. Não tem o que fazer, mano. É muita coisa. Onde eu estava com a cabeça quando eu resolvi encher isso aqui de bateria? Ah, meu amigo. Certo? Aí, boa. 20 dias de seca é muito tranquilo, né? E vamos pra mais uma implosão. É bom vocês verem isso aqui pra vocês verem como é demorado. Porque tem gente que não joga o jogo e não faz a mínima ideia de como é que os jogos às vezes são demorados pras coisas acontecerem. Tem uma galera que acha que, tipo, mano, é que é sandbox, tá ligado? Que é só sair clicando que já era. Mas não é, mano. Tem muito jogo que as coisas acontecem extremamente devagar. Inclusive no Stranded, lá, Alien Down. Mano, é muito lento o jogo. Pode ser que mais pra frente fique melhor e tal. Aí, cara, eu não fiz cagada aqui, né? Eles não vão alcançar aqui, né? É. Você sabe que não vai, Marcelo. Por que você tá medindo aí ainda? Tirar aqui. Pronto. Mas esses que comentam, né, de... Das coisas, tipo, achando que... Aí ainda é beleza porque o cara não sabe, né? O cara não sabe, então ok. Mas o pior é os caras que jogam, tá ligado? E quer cobrar as coisas que eles não fazem. É, por que você não fez tal? Mas ele também não faz, tá ligado? Então, tipo, calma, mano. Calma, vai acontecer, tá ligado? Só que é demorado mesmo. Não tem o que fazer. Às vezes, pode ver que tem muito espaço entre um episódio e outro. É porque demora pra gravar, mano. Demora pra que nem hoje. Eu tô gravando aqui o Timberborn aqui. Num espaço aí que eu gravaria no começo da série, né? Acho que faltou um de altura aqui. Não, não faltou, não. No começo da série, num espaço que eu gravaria, sei lá, quatro episódios. Eu tô gravando praticamente um. Então, é demorado mesmo, tá? Mas vai acontecer. Fiquem tranquilos que vai rolar. Bom, vamos lá. Vamos pra mais uma implosão. Não acaba nunca, né? Ai, não era pra ter implodido ainda. Era pra ter tirado a rua ali, ó. Tá vendo? Me precipitei. Mas não tem problema. Eles conseguem construir aqui com um de altura. Eles alcançam lá. Deixa eu só botar aqui pra remover a rua. Dessa forma. E aí eu consigo... Tá diminuindo minha quantidade de dinamite. Muito provavelmente porque tá acabando a madeira lá do distrito principal. Mas... É porque também tô queimando bastante madeira, né? Não é só... Que é explosivo, né? Mas acho que vai dar, sim. Tem quatrocentos e pouco ainda. Só vai botando explosivo aí e fica quieto. Aqui... 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 E aqui. Certo? Então eles conseguem construir toda essa área aqui em cima. Vou até acelerar aqui. Aumentar a prioridade. Faz finalizar aí primeiro aqui. Que aí eu já tiro e faço a rua. Porque agora a rua tem que ir mais longe, né? Agora que eu me toquei. Porcaria que eu vou ter que tirar até aqui. Porque senão eles não vão alcançar lá no cantinho. E talvez eles nem alcancem mesmo, viu? Aí pronto. Porque senão eles vão construir errado aqui. Aí eles vão priorizar essas daqui aqui em cima. E aqui vai ter uma rua que vai ligar no distrito. Eu poderia deixar nessa altura aqui mesmo? Sem descer até o chão? Poderia. Poderia. Mas aí eu estaria fugindo do meu objetivo. E não é essa a ideia. Aí, ó. Aqui eu posso explodir. Aí eu meto a rua aqui. Eles alcançam até o final? Essa que é a dúvida agora. Vamos ver. Sim, alcançam. Alcança tudo. Aqui é porque tá marcando de outro distrito, tá? Eles tão achando que é pra vir de outro distrito. Pra eu tirar isso aí é só eu remover essa rua aqui, ó. Pronto. Aí eles sabem que é pra construir só no meu distrito. Eles constroem aqui agora. Apesar que eu acho que pegou a construção, né? É que eles tão vindo daqui, ó. Aí como não tem dinamite disponível aqui. Aí fica marcada aqui como não dá pra construir. Mas eles se viram. Uma hora chega aí o material. Como é que ficou o plantio da árvore aqui? Beleza. Árvore pra todo mundo. Pra plantar. Suave. Quase, quase, quase. Aqui o tanto de local pra plantio de árvore aqui, ó. Poderia já sair. Colocar um distrito. Eu já tinha um distrito lá, né? Na verdade. Poderia meter o distrito aqui de novo aqui no meio. Ele ganharia acesso a toda essa área. E eu transformaria isso aqui numa área gigante de plantação e coleta de madeira. Viu? Que me dá acesso. E acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou meter um distrito aqui. Meter um distritão aqui. Certo? Que me dá acesso a todo esse espaço aqui. E aí eu vou transformar tudo isso aqui numa área de plantio. Tem 35 golems sobrando lá. Acho que uns 20 talvez seja o suficiente. Porque eu tô precisando de madeira e não tava engano. Uma florestaria aqui pra cada um. No espaço que lhe compete pra plantar, né? Então, esse aqui consegue plantar tudo aqui. Essa área toda dele. Esse aqui consegue plantar tudo aqui. Dois. Esse aqui vai até onde? Esse aqui consegue plantar tudo aqui. Até onde ele vai? Ok. E esse aqui consegue plantar tudo aqui. Quero ver agora. Até onde ele vai? Até aqui. É. Pega quase no outro aqui do outro lado. Preciso de tábuas e troncos pra isso aqui acontecer. Bom, troncos eu consigo fazer aqui mesmo. Eu, né? As tábuas que vai ser o problema. As tábuas eu vou ter que trazer mesmo. Pra começar o plantio. Mas fora isso, tem que dar alguns locais pros lenhadores trabalharem. Vou colocar dois lenhadores. Um, dois. Pra cada um. Dois. Dois lenhadores. E dois lenhadores pra você também. Se eu não ficar com inveja. Vou colocar um ponto de descida aqui. É só ocupar esse mapa. Tá sobrando muito espaço. E... E trazer golem pra cá, né? Trazer 20 golem pra cá. Que distrito é esse? Distrito 7. Peraí. São quantos que vai aqui? Um. Dois. Três. Quatro. Aí pra cada um vai oito. Doze total. Dá pra trazer 20 mesmo. Vamos lá. Distritos. Aí do distrito... Aqui é manual. Distrito 7. Manda 20 pra cá. Por favor. Já tá vindo. Só que eles vão ficar sem energia. Caramba, eu não tinha energia aqui. Eu vou ter que fazer de novo, né? O motor aqui. Não, peraí. Não posso fazer assim direto de uma vez, não. Tem que... Fazer direitinho. Tem que fazer com calma. Fazer com calma isso aqui. Nós vamos vir pra cá e vamos ficar sem energia. É besteira. Ó, eu mandei eles não virem. E eles vieram. Eles já estão aqui agora. O pior é fazer o motor gasto engrenado. Eu vou ter que fazer umas entregas pra cá, né? Ah, droga. Ah, depois eu faço isso aqui. Não, o episódio já vai ficar muito grande. Deixa eu ver como é que tá lá a construção do... Daqui da área das baterias. É, tá indo. Tá indo. Vai rolar, vai rolar. Beleza, galera. Finalizar esse episódio por aqui. Senão ele vai ficar grande demais. A gente se vê no próximo episódio. Provavelmente com isso aqui já completamente afundado. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 De quem é ele?